E aí galerinha, beleza? Aqui em Fala Segara e hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez trazendo mais um vídeo de Ponte da Sorte E hoje eu tô aqui com o Slave que tá me batendo que nem retardado, você tá bem Slave? Porque você tá me batendo, mano Ah, Segara, porque eu vou ganhar de você, eu tô te batendo já pra você já sentir como que vai ser a derrota Nossa, então tá assim hoje, mano? Você tá confiante hoje que vai ganhar de mim? Eu tô louco, eu tô louco, eu tô louco, eu tô louco Tô aqui do meu lado, gente, hoje nós estamos usando o item de Yeti, né, que é o item de gelo E o Slave tá com os itens de Fieri, que é o item de fogo, né Slave? Você já pegou aí os itens? Já peguei, já peguei, eu só lembrar dentro que você tá com um item de LOL, você tá ligado, né? Sério? Como assim? Por quê? Porque o Yeti é um youtuber que grava LOL Nossa, eu nem sabia disso Mas beleza, gente, eu peguei três espadas de Ice aqui, porque ela quebra muito rápido, tá ligado? Eu coloquei até um Brick nela Mas beleza, Slave, pode começar a abrir as Lucky Blocks, tá bom? Pode, de verdade? Pode começar Vale tudo? Vale tudo menos Lucky Pot, que eu acabei de conseguir duas aqui, mano, que azar É, eu também Mas não vai valer... Nossa, eu consegui mais uma, véi Tá sacanagem com a minha cara, né, mano? Ai! Ah, trollou O que aconteceu? Eu consegui um bagulhinho mó bom Ah, tá sem, tá sem Game... É, você tá de Rully, mano Tá sem Game Rully? Pronto, resolvi o problema aqui O Slave já tá com os itens deles de volta E vamos continuar a abrir as Lucky Blocks, Slave Meu Deus, mano Eu juro que tava com Game Rully já, véi Você jurou? Mano, eu tinha quase certeza que tinha Game Rully Mas beleza, véi Vou continuar a abrir aqui as Lucky Blocks Nossa, mano Ah, véi, já veio azar Nossa, mano, uma bigornada na minha cabeça Olha, eu tô com uma leve... Ai, ia falar que eu tô com uma leve onda de sorte Mas eu já tomei uma esposão na cara aqui, já Tá, eu vou... Nossa, calma Acho que veio o Lucky... Nossa, armadura de Lucky... Ah, mas eu nem vou pegar Nossa... Sai... Boa Essa espada aqui é muito da hora, gente Porque ela... Ah, mano, eu caí Ela, quando você bate no monstro Deixa ele congelado Vou testar aqui, ó Ele deixa o burrinho congelado É muito legal Tá, vamos voltar aqui Ó, tem um diamante ali que eu vou pegar depois Tá, segura? Diamante? Mano, pode pegar, pode pegar Pode pegar tudo que tem aí Menos a Lucky Pot Ótimo, ferrou Nossa, mano Explodiu umas TNT aqui Calma Mano, não tá vindo nada, mano Não tá vindo nada Só tá vindo item... Nossa, item inútil aqui Ah, não Talvez... Talvez iria a maçã dourada Naquele baú ali, gente Mas... Nossa Ai, meu Deus Vou dar barra kill Quando vier aquele poço Que te prende na água Você pode dar barra kill, beleza? Tá, beleza É, vamos continuar aqui Nossa, Enderpeel Boa Pelo menos sorte agora veio Primeira sorte que veio aqui Foi Enderpeel Sério? De todas? É, mano Não tá vindo muita sorte pra mim Tá estranho Mano Uma coisa que falta bastante pra mim Eu vou falar agora não Vou falar depois Falta maçã pra você? Maçã, maçã Faltou bastante Pra mim também É a única coisa que eu preciso agora E o duro que tinha vindo o baú Que poderia ter vindo alguma maçã Mas... Opa O baú explodiu As minhas preços foram ouvidas Ah, sério que veio maçã Maçã dourada pra você? Sim Bosta, mano O slave tá mais forte que nós, gente A gente tem que dar volta por cima Ó, vamos pegar esses diamantes Ué Só dropou um diamante das galinhas? Sério isso, véi? Caramba Ah, não tem mais ali Calma Eita Não Ah, vou dar barra aqui Ah não, não precisa Quebra, quebra Ah, mano Que lava chata Na moral Não tenho nem água Ai Oxi Sai daqui, mano Que pilantra Sai daqui Ai, o Eater O Eater Tirei Caramba Meu Deus Pega o balde de água Pega o balde de água Boa Tá Calma Nossa, mano O duro que tá acabando Minhas lucky blocks não veio Não veio maçã Ferrou As últimas Sai bruxa Filha da mãe Matei a bruxa Boa A última lucky block Caramba, mano Só veio armadura Pra mim Que merda, véi Que merda Só veio armadura Armadura inútil Pegou meu Meu Coisa aqui O que que aconteceu? Tô caindo Pra eu voltar aqui Caindo? Como assim, mano? Caindo aqui no infinito Ah, tá Dá barra aqui ou qualquer coisa Tá, slave Não queria te falar não Mas eu tô indo lá pegar Minhas lucky blocks 100% da sorte, véi Porque Eu não tô com sorte nenhuma Nossa Ó, deixa eu tentar pegar também Boa, mano Boa, gente Conseguimos aqui um do bom Agora vamos voltar lá E Ai, ferrou Calma Espera Espera Boa Nossa Nossa, ele caiu Boa Ah, não Cai, véi Que bosta, mano Que bosta Tá, calma, gente Vamos voltar aqui Cadê o slave? O slave deve estar esperando Filho da mãe, mano Filho da mãe Filho da mãe Eu também tenho enderpeel Mas não vai dar tempo De eu chegar aí Ou vai Será que vai dar tempo? Vai, vai, vai Ai, não Bugou Não, não Sai, sai, sai Sai, slave Sai, sai, sai Nossa, você não Boa Ai, não Pega o diamante rápido Putz, mano Ah, pelo menos Não veio maçã mais Pro slave Então eu vou fazer o que? Eu vou tentar pegar Esse bloco de ouro Que sobrou aqui Mano, será que essa Ah, não Não quebra Eu vou ter que fazer Uma picareta Só pra pegar Ah, não Eu tenho uma picareta de aero Aqui Tá Merda, tá bugando O que aconteceu? Caí de novo Espera aí Eu vou pegar aqui, gente Bloco de ouro Porque eu preciso fazer maçã Né, então Vamos lá Calma Pega aqui Mas você tem ouro suficiente Pra fazer? Mano Tem um monte de bloco de ouro aqui Inclusive na sua Na sua ponte Que eu vou pegar agora Tô pegando da sua ponte, Levi Muito obrigado Por ter deixado o seu Ah, não pode, né? Ah, pode Pode, mas você quis deixar pra trás Não, não pode, pô Eu deixei o diamante ali Pra pegar depois Como assim? Ali o meu diamante ali Ué, mas você Você ia pegar esse ouro? Não, Júlio Oxe, por que você tá voando? Eu tava morrendo Tá, toma de volta isso aí, vai Você tem uma leve fama de ladrão, zegara, mano Sério? Você que quer roubar de mim aí Eu tô fazendo certo Mas beleza, gente Pegamos uns ourinhos aqui Vai dar pra fazer algumas maçãs aí Eu não vou falar quanto Porque senão o Sleve vai saber quanto a gente tem Vai ferrar tudo no nosso esquema E é isso aí, Sleve Você já tá pronto pra pular lá na ponte? Não, não O que que falta pra você, véi? Segara, pode pegar uma flecha? Pode, pode Mas tinha uma flecha no seu baú, não tinha? Ah, mas você tinha perdido os seus itens, né? É, não tem nada aqui Então pode pegar aí uma flecha, hein? Uma flecha Olha, tem um negócio bom aqui, gente Deixa eu ver se vai dar certo Ué, como é que faz? Ah, não tá funcionando, mano Que bosta Não dá pra encantar com um livrinho lá na bigorna Olha o choro Olha o choro do Segara Não dá, Sleve Você sabe fazer? Tipo, eu não tô conseguindo encantar o negócio aqui com a bigorna Mas beleza, já dropei já Dropei isso aqui Pode pegar a madeira do spawn, né? Hã? Fazer, eu preciso fazer um crafting table Pode, pode pegar Mas, ué Ah, explodiu seu crafting table aí? Ah, é verdade, tem aqui Tem aí Eita Graças a Deus Preciso de um balde, mano Caramba, onde tem balde agora? Eu tinha dropado meu balde Agora que eu preciso dele Eu tinha esquecido Ah, tem um balde ali Mas, nossa, mano Tive que pegar esses lixos aqui, véi Eu tinha dropado tudo meus itens já Eu não tenho Eu tô usando uma calça que é lucky É, precisa usar todos do mod, né? É, tem que usar a armadura do mod A espada você pode... Dropa mais então que eu não tenho O quê? Você não tem a espada do mod? Não, a calça do mod Sei lá, não tá aqui no inventário Ah, tá Mas é isso aí, gente A gente vai terminar de se organizar aqui E quando a gente terminar A gente vai lá na arena Olha só Tamo pronto aqui já Organizei meus itens O Slave também se organizou Slave Pode começar já o PVP, mano Pode começar, vai Essa poçãozona aí Essa poção eu não bebi Porque ela é de vida instantânea E eu não preciso tomar ela agora Calma Mano, esse arco é muito chato Ele me deixa pegando fogo, véi Nossa, mano Caramba, eu vou morrer por fogo, sério Caramba, mano Sai, Slave Morre Morre, morre, morre Nossa, mano Esse arco é muito forte, Slave Esse arco é muito forte, mano Morre Sai, 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 sai Meu Deus Meu Deus, meu Deus Mano É melhor de três Você só vai ficar nesse arquinho mesmo? Acabou minhas coisas Ah, para com isso, Lê É muito chato isso Coisa chata, mano Coisa chata Vem pvp, mano Ai Não dá, véi Nossa Não tem como Você pegou muita sorte, Lê Você tá levando dano, pelo menos? Vai, dá bate-me aí pra me ver É que eu tô com maçã Tô com efeito da maçã ainda Ah, mano Acabou minhas maçãs já Ó Você tem capiroto, mano Sério? Toma Valeu, valeu, valeu Posso comer ela? Pode, pode Tá, valeu, Slave Vai Eu tô sem capiroto agora, véi Beleza O meu arco faz o que em você? Nada Caramba, uma matrix Deu lá no Slave, gente Vai, vamos matar ele agora Ai, nossa Filantra Ataquei também Eu tenho enderpeel aqui Nossa Ai, olha como o capiroto faz diferença, gente Olha como faz diferença Mas o Slave não morre mesmo assim O que você tem, Slave? Você tá com efeito de alguma poção? Não Nossa, então minha espada é muito fraca Minha espada é muito fraca Não é possível Você tá muito forte Ah, mano Esse arco é muito chato Eu vou dar clear no Slave Caramba Eita Eu apertei o chat lá sem querer Você não vai Você não vai O que? O que aconteceu? Muitas Ah, ele comeu maçã Ferrou, ferrou Nossa, ferrou Ferrou muito Morri Não tinha como Nossa, eu comeu maçã Maçã normal, velho Não tinha como Fala assim, capiroto Ah, velho Ah, o Slave tá muito forte Eu acho que sua armadura é mais forte que a minha Será? Então vai Você é armadura pra você Vai Você vai tirar a armadura? Vai, eu vou tirar a minha também, então Vamos ver Qual a espada é mais forte, então Sem o arco, então Ah, sem o arco Beleza, bora Tá Um, dois, três E vai Só pra ver, gente O Slave já ganhou, mas Isso aqui é só Agora foi o combo Se gostaram Não esquece de deixar o like aí Porque é muito importante Pra eu saber que vocês estão gostando E é nóis Olha o Slave aí com esse arquinho chato do caramba Comenta o que você achou do vídeo Muito obrigado por ter assistido até agora Valeu Falou Valeu Valeu Tchau 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 Tchau